Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a gente de volta mais uma vez com a palavra vinda do coração de Deus para vossas vidas, vossas vidas, amém? Mais uma vez, ainda se encontra aqui na casa da minha irmã missionária Lene, mulher de Deus, congrega ali com a gente, diz assim a palavra do Eterno, João capítulo de número 14, que diz assim, não se turbe os vossos corações, não se turbe o vosso coração, não, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou, eu vou, não teria, teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vós prepararei lugar, e virei outra vez, e vós levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejas vós também, mesmo, mesmo vós sabeis para onde vou, o caminho, conhece o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos, podemos saber o caminho, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não, por mim, Glória a Deus, irmãos, aí está a palavra do Senhor, né, com o tema, perseverando para morar no céu, E aí, César, aí um tema, perseverando, né, perseverando para morar no céu, é isso aí, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele disse, ele disse, para os seus discípulos, né, não se turbe o coração, creio em Deus, creio em Deus, e creio também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, e ele mesmo disse que, ele disse que, ele iria para o pai, para alugar, e ele, iria, ou seja, que votaria mais uma vez, na verdade, ele vai votar mais uma vez, para buscar a sua noiva, a sua igreja, né, pela, a segunda vez, né, ele vai votar, para buscar a sua noiva, né, então, ele foi, preparar lugar, né, louvado seja Deus, e Tomé ainda fala algumas coisas, né, ele fala, Senhor, não sei, nós não sabemos, o caminho, como é que a gente sabemos, vós não sabeis, para onde eu vou, e conheceis, o caminho, e disse-lhe, Tomé, Senhor, não, nós não sabemos, para onde vai, e como podemos saber, o caminho, né, Jesus estava, tentando dizer para eles ali, aquele versículo, ele, no versículo 6, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e, a vida, né, louvado seja Deus, para ir, para o céu, é necessário que, a gente venha estar, perseverando, né, não sair do caminho, que o caminho, o caminho significa, o Senhor Jesus, e, perseverar, né, perseverar, nação doutrina, que é a palavra de Deus, né, perseverar nos momentos difíceis, né, que, realmente, nós enfrentamos momentos difíceis, tem hora que, a gente, passamos por, alguns, vendavais, né, nós passamos por momentos difíceis, louvado seja Deus, mas, nós louvamos a Deus, que, em meia caminhada, em meia luta, Jesus tem nos dado, a vitória, né, louvado seja Deus, e, está escrito lá, em Isaías, se não me fugiu da memória, é, olharem para mim, e serem salvos, olá, irmã Chiquinha, boa noite, irmã Chiquinha, paz e graça, como é que está aí, Toritama, a missionária está por aí, tocando fogo na Seara, né, Toritama, né, Deus abençoe, irmã Chiquinha, continua orando por a gente, dá um abração no povo aí, na missionária, viu, missionária Lene, é isso aí, a missionária, Chiquinha, está compartilhando ali, da cidade de Recife, Deus abençoe, do bairro ali, de Toritama, né, é isso aí, irmãos, glória, a Deus, então, outra pessoa, compartilhando, não deu para eu reconhecer, essa pessoa, que Deus abençoe, minha irmã, glória a Deus, também quero mandar um abração, para o casal aí, que recebeu de bom grato, a minha irmã, missionária Lene, que Deus abençoe, esqueci o nome da irmã, como é o nome da irmã? Leninha, irmã Leninha, irmão Adriano, irmão Adriano, que Deus abençoe, irmão Adriano, estamos juntos, viu, em nome de Jesus, e vocês moram aqui, não pagam aluguel, nós estamos orando por vocês, tá bom? É isso aí, louvado seja Deus, então, queridos, o próprio Jesus, ele estava falando, né, irmãos, nós sabemos que, a nossa vida, vida de crente, não é fácil, né, existe uns momentos bons, momentos difíceis, altos, nós passamos por um momento, que não é um momento que a gente está no alto, está baixo, alto e baixo, né, mas louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque até aqui, ele tem nos sustentado, né, que é como eu já disse, abaixo do Senhor Jesus, mas outra pessoa compartilhando, não deu para a gente identificar, glória a Deus, mas Deus abençoe, muito obrigado, né, louvado seja Deus, olharem para mim e serem salvos, né, quando o Senhor fala na sua palavra, ele não está dizendo que é para a gente olhar para a liderança, que está vacilante, que está falhando, o irmão, a irmã, a irmã do grupo, o dirigente, ciclo de oração, alguma coisa assim, né, o irmão que está caindo e levantando, não, houve um escândalo ali, com fulano, com o Bertano, não, ele não está mandando a gente olhar para isso, é tão tanto que quando a gente vê, a gente vai meditar no Salmo, nós vemos muita coisa boa, né, quando a gente olha para Jesus, nós vemos o que? perfeição, temperança, tolerância, né, seriedade, santidade, amor, logobinidade, né, perseverando, paciência, tudo, tudo de bom nós encontramos no nosso Mestre, né, é tão tanto que lá no Salmo fala, levo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né, então nosso socorro não está no homem, né, nosso socorro não está na liderança, nenhum pastor, nenhum irmão, nenhum irmão, o nosso socorro está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, glória a Deus, então, irmãos, Jesus, ele dizendo, né, não se turbe o vosso coração, por que, pessoal? Jesus, ele chegou ao ponto de ele dizer, não se turbe os vossos corações, certamente, Jesus, ele falou, ele falou dessa, dessa maneira, para que o seu discípulo não viesse turbar os seus corações, porque, certamente, algumas pessoas se encontravam turbadas, até eles, muitas das vezes, tinha vezes que ele se turbava com alguma situação, não entendia, né, então, Jesus, ele falou, não se turbe os vossos corações, se a gente for parar para analisar, trazendo para o dia de hoje, tem muitas pessoas com o coração turbado, irmão, muitas pessoas com o coração turbado, sem saber qual é o rumo da sua, qual é o rumo que toma para a vida, qual é o caminho que ele deve seguir, né, louvado seja Deus, Deus, a Bíblia também nos informa, nos revela, que uma certa mulher, ela tinha um fruco de sangue, né, essa certa mulher, ela tinha um fruco de sangue, e aquela mulher, ela, pela ótica humana, a lei dos judeus, né, os costumes deles, essas pessoas, assim, com doença, pessoas que nasciam com problema físico, né, pessoas que nasciam manco, coxo, aleijado, com a mão mirrada, né, com algum problema físico, né, essas pessoas eram vistos como anátema, como maldição, como próbio, maldição, então essas pessoas, elas tinham que ficar separadas das pessoas, afastadas de um bocado de gente, não podia ter contato com ninguém, não podia tocar em ninguém, nem ninguém tocar nelas, né, porque os judeus não podiam, realmente, tocar em cadáver, nem nada podre, nem carniça, né, cadáver, e nem uma mulher que estivesse passando por momentos difíceis, que estivesse nos dias dela, né, então não podia tocar, não podia sentar na cama dela, nem nada disso, né, irmão, nem tocar nas vestes, nem ela tocar, pô, então essas pessoas aí, irmão, tinha que ficar afastada, né, afastada, e diz a Bíblia que essa mulher tinha gastado todos os seus haveres com o médico, né, mas nenhum deles poderam, é, trazer a solução para o problema daquela mulher, mas um certo dia, eu acredito que ela já tinha visto falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, Jesus estava indo para a casa de Jário, porque Jário era um príncipe dos judeus, da simagoga, né, então Jário, se a gente for olhar direitinho, não podia estar se envolvendo com Jesus, entendeu, ele tinha a lei deles lá, então, Jário rogou, se prostou, rogou ao mestre, se humilhou, para que ele fosse na casa dele, Jesus, para curar a filha dele, e naquele momento ali, queridos, diz a Bíblia que, Jesus resolveu ir lá para curar, mas antes de ele ir até a casa de Jário, a Bíblia diz que a multidão apertava, oprimia Jesus, né, e aquela mulher resolveu, romper ali, aquela barreira de gente, aquela, passa ali, quem sabe agachada ali, ou de quatro pés andando, né, para tocar na ponta da orla, nas vestes de Jesus, se a gente parar para analisar, a pessoa que estava sofrendo com esses problemas, não podia tocar nada, nem nada que era impuro, entendeu, os judeus tinham, eram os costumes dos judeus, né, a lei judaica, a lei deles, era o costume deles, e essa mulher foi para o baixo, escondida, com medo, temendo, alguém descobriu ela, sabendo, pessoas que sabiam da situação, ou ficasse sabendo da situação, ela poderia ser levada à praça pública, que ela ia predejar ela até a morte, ela estava com medo, mas ela foi assim mesmo, rompeu a multidão, rompeu as barreiras, e tocou nas vestes de Jesus, naquele momento, aquela, aquele frucos, estancou, ela foi sarada, naquele momento, entendeu, então o que eu aprendo com isso, que aquela mulher, quem sabe, aquela mulher já tinha procurado, quem sabe, cartomante, quem sabe, adivinhões, mago, né César, muitas pessoas, para trazer uma solução, para o problema dela, né César, para o problema dela, e a Bíblia diz, César, que, ninguém, pode trazer solução, para o problema daquela mulher, que estava com frucos de sangue, ela já tinha gastado, todos os seus averes, o que nos chama, bastante atenção, que tem pessoas assim, rapaz, gastando todos os seus averes, com coisas, que não tem nada a ver, né, com coisas, que não vai trazer solução, para o problema dela, sendo que, muitas das vezes, a solução, é tão simples, né, tão simples, aonde tiver, dois ou três, reunidos no nome do Senhor, lá ele se fará, presente, e na onde é que você vai encontrar, as pessoas reunidas, no nome do Senhor, na congregação, na casa de oração, entendeu, o que, o que não está faltando, nesses dias de hoje, essa terra, é casa de oração, igreja, meu irmão, é igreja, entendeu, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece, entendeu, então, eu acredito, voltando para o tema, que Jesus, ele disse, no capítulo 14, verso 6, de João, que ele é o caminho, disse de Jesus, o seu caminho é a verdade, e a vida, então, eu acredito, que aquela mulher, estava procurando, caminhos, difícil, né, já tinha criado, vários caminhos, batido em várias portas, mas não tinha, conseguido, nenhuma solução, para o problema dela, até enquanto, ela não tinha, se encontrado, com Jesus, o problema está aí, às vezes, as pessoas, se encontram, turbadas, com o coração, turbado, gastando, com o que não, gastando até o que não pode, né, fazendo sacrifício, oferecendo bode, é, bezerro, é, fazendo carorô, pipoca, né, é, alimentando, as entidades, malignas, e não ver nada acontecer, na sua vida, só de mal a pior, né, porque está escrito, irmãos, está escrito, aqueles que fazem, aqueles que o adoram, se tornam semelhantes, aqueles ídolos, né, e, Isaéu, ele não adorava, não venerava, deuses, nenhum estranho, senão, um único Deus, verdadeiro, Deus vivo, o eterno, e todo poderoso, louvado seja Deus, quem sabe, que a mãe tinha gastado, batido em várias portas, e não tinha, conseguido, nada, para, para trazer a solução, para o seu problema, mas Jesus, só passando ali, ela rompeu tudo, enfrentou a multidão, e tocou nas vestes de Jesus, e recebeu, a cura, né, Jesus estava no, caminho, né, e muitas das vezes, a gente fica procurando, caminhos, fácil, né, caminhos, errôneos, criando em caminho, pessoas criando em caminho, errôneos, achando que vai encontrar, a solução, para o problema, eu quero dizer uma coisa, que Jesus, ele diz na sua palavra, João 14, ser, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vai ao pai, se não, por mim, é simples, irmãos, é simples, né, Jesus disse, que ele foi, para o céu, mas ele, outra vez, ele vai botar, para buscar, o seu povo, aqueles que deram ouvido, que abriram o coração, que aceitaram o Senhor, como o único e suficiente, salvador da sua vida, ou seja, ele vai vir buscar, a noiva, é isso aí, queridos, que Deus abençoe, um pequeno versículo, para a meditação, de todos vocês, amém, fica na paz, que Deus abençoe, a todos, em nome de Jesus, e Deus abençoe.